Tudo bem pessoal, meu nome é Eduardo Sá, eu moro em Niterói, Rio de Janeiro e estou envolvido com o Autorama há mais de 42 anos e há quase 20 como profissional. A ideia central desse vídeo é trazer para vocês um novo conceito de balanceamento. Vocês poderão enviar induzidos e constatar que o serviço é realmente diferenciado. Algo muito inovador que traz um resultado realmente fantástico. Antes de começar o trabalho, eu vou mostrar a máquina e os componentes da máquina. Bom, primeiro nós temos aqui o leitor óptico e os sensores, onde ficam apoiados os induzidos. Segundo, nós temos o notebook, onde instalamos o programa, o computador, para que toda a leitura seja feita. Terceiro, temos uma interface, aqui temos também um acelerômetro, que você tem condição de medir a vibração do motor com ele montado. Temos uma furadeira de bancada digital e temos o compressor que eu utilizo aqui, o local aqui de trabalho eu utilizo esse compressor e esse outro compressor menor eu utilizo nas minhas viagens que existe a possibilidade de levar a máquina para os locais de competição. Mas agora vamos ver como é que funciona. O primeiro passo é desempenar o induzido, ele vem bem empenado de fábrica e a gente vai fazer o trabalho para vocês verem. bom, esse aqui, vamos ver aqui, ele está com um centésimo e meio de erro, nós vamos trazer isso para baixo de um centésimo que é a minha tolerância. vamos lá. Vamos ver como é que ficou, passei um pouquinho do ponto. bom, agora tem menos de um centésimo. essa é a primeira parte do trabalho. pessoal, esse segundo passo não é muito utilizado no meu dia a dia de trabalho, é apenas uma referência para vocês verem o antes e o depois em relação a qualidade do balanceamento induzido. vamos lá, primeiro eu ligo o motor, está ligado, tem um sensor aqui, um acelerômetro, vou ligar agora a máquina, está fazendo a medição, mediu. o que interessa é esse valor aqui, 1,63, esse é o nível de desbalanceamento desse induzido. nós vamos fazer o balanceamento e vamos ver depois como é que ficou esse valor, tá bom? bom pessoal, a terceira fase é o balanceamento em si, vou mostrar para vocês como é que faz esse trabalho. a máquina já está setada, o induzido já está preparado, é só a gente iniciar o trabalho. então vamos lá. primeiro ligo o compressor, o ar está fazendo girar o induzido e vamos para a primeira medição. olha só o que deu, lado direito 6.4, lado esquerdo 7.3, vamos melhorar agora e esse nível é padrão do fabricante. o lado esquerdo 6.4, vamos agora Bluetooth, toma 6.5, Vamos para a segunda medição Para ver como é que vai ficar Segunda medição feita Lado direito agora 3.6, lado esquerdo 4.7 Vamos para mais uma A primeira medição feita Vamos para a segunda medição Vamos lá Agora está 2.3, lado direito E 3.6, o lado esquerdo Vamos melhorar mais um pouco Vamos para a segunda medição feita Quarta medição Estamos chegando em um bom nível Agora está em 1.0 direita E 2.0 à esquerda Provavelmente mais um pouquinho A gente já termina A gente já termina Melhoramos mais ainda O lado direito agora 0.6 E o lado esquerdo 1.4 E o lado esquerdo 1.4 Acho que agora é a quinta medição O lado direito já está excelente Pouquíssima coisa tem a melhorar O lado esquerdo a gente pode melhorar mais um pouquinho Olha que interessante agora Agora já estamos no nível aceitável É um padrão onde está chegando bem próximo Da tolerância da máquina Acredito que Mas essa deve finalizar Vamos ver E nesse estágio A quantidade de material que se tem que tirar É muito pequeno Olha só que interessante Olha o lado esquerdo 0.1 Isso é fantástico Mas ainda está no nível aceitável Porque o lado direito ainda está um pouquinho acima da tolerância Vamos finalizar agora Beleza Beleza Finalizou Olha o resultado final Aparece aqui Aparece aqui bom Está vendo Bom significa o final Porque tanto o lado direito 0.34 Quanto o lado esquerdo 0.14 Estão abaixo da tolerância Que é de 0.51 Está certo E aqui a gente finaliza Finalizando o trabalho Essa é a última etapa Não é uma etapa que a gente utiliza em todos os induzidos Mas apenas eu estou fazendo essa etapa Para que vocês possam ver como era E como ficou o induzido Tá Vamos lá Liguei o motor Vou ligar o sensor Aqui Lembrando que o que interessa É essa Essa medição Vamos ver quanto é que vai dar Aqui 0.48 O induzido Tinha mais de 2 milímetros por segundo De desbalanceamento E agora tem 0.48 Esse é o resultado final Espero que tenha gostado Muito obrigado pela atenção E no final do vídeo Vou deixar meus contatos Para caso Vocês se interessem Em enviar os induzidos Muito obrigado E no final do vídeo E no final do vídeo Tinha mais de 2 milímetros por segundo 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 Tinha mais de 2 milímetros por segundo